Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo firmeza? Tudo de boa? Aquela cervejinha de mais tarde já tá separada pra cestar na segurança? Então já, então bora pro vídeo, porque se sexta-feira significa momento de relaxar pra muitos, pra mim significa momento de mergulhar na rodada, afinal, a partir de agora, todo final de semana, tem campeonato brasileiro e a gente já tem ali, ó, a gente já tá vendo ali, hein? Ih, rapaz, é o Atlético Aniense, é o dragão que tá chegando e a gente tem mais um confronto complicado pra se manter na parte de cima da tabela, pra gente tá ali sempre disputando entre os primeiros colocados e, pô, cara, na sexta-feira, às vezes, a gente fica meio doidão, perde chave de carro, perde carteira. A galera que gosta de uma cervejinha que nem eu sabe o que eu tô falando. Mas no final das contas, no final das contas, a gente pode até perder carteira, documento, dignidade. A única coisa que não pode acontecer é o Atlético perder pontos, deixar pontos pelo caminho. E, cara, sendo bem sincero, eu acho que esse jogo talvez diz mais sobre o campeonato do Atlético do que o jogo contra o Grêmio. Porque, pô, show ganhar do Grêmio. Mas a gente sabe que, pô, ganhar do Grêmio vai ser uma situação, mas contra o Palmeiras também não tem nenhuma garantia, contra o Flamengo não tem nenhuma garantia, contra o Galo não tem nenhuma garantia. Então, enfrentar esses times maiores, a gente pode até perder ponto, pode até perder jogo. Mas no final das contas, obviamente, é muito importante, mas eu acho que diz pouco sobre o campeonato. Mas se o Atlético conseguir pontuar e pontuar bem contra os times que ele é melhor, o que a gente pode falar que é quase 60% do campeonato, aí é bala. Aí a tendência é a gente chegar em Libertadores, aí a tendência é a gente chegar longe nesse campeonato. Porque ano passado, a gente fica frustrado por quê? Traz o campeonato de 2020 na memória. Por que que a gente fica frustrado com o campeonato de 2020, minha gente? Perdeu ponto pra Botafogo, perdeu ponto pra Vasco, perdeu ponto pra Curitiba, perdeu ponto pra um monte de gente, pra Bahia, perdeu ponto pra esporte. Então, isso que deixou o torcedor do Atlético revoltado. Esses jogos tem que pontuar. Ah, mas pontuou contra o Flamengo. Mas, cara, se tivesse, porra, feito o dever de casa contra a Coxa e contra a Bahia, o jogo contra o Flamengo poderia até ter perdido, porque estaria na Libertadores. Tira os três pontos contra o Flamengo. Bota os seis pontos contra a Coxa e contra a Bahia, são cinco pontos a mais. Desses confrontos, né? Aí, dois a mais do jogo contra o Flamengo. Então, o que isso significa? Libertadores. Libertadores. Então, vamos pra cima do Dragão. Dragão que começa muito bem esse campeonato com o Eduardo Barroca no comando, né? Já teve uma troca de treinador ao longo da temporada. O Atlético Oriente, que tem essa característica muito forte de ser um time que troca de treinador, troca jogador, vende jogador, perde jogador, mas consegue se regenerar, parece cauda de lagartixa. Nunca vi, irmão. Tá ligado que se corta a cauda da lagartixa, ela nasce de novo. É o Atlético Oriente, é o Dragão Zudo. É o Dragão Zudo, time forte, time difícil de enfrentar. A gente vai trazer pra vocês uma análise tática completinha. Então, fiquem ligados no canal que vai ter uma análise tática completíssima pra falar desse Atlético Oriente, que é time chato. Mas, vamos lá. Porque eu vou confessar pra vocês, rapaziada. Quem acompanha aqui o canal, sabe que eu sempre bato na teca. Porra, esse time do Atlético é bom, mano. Atlético Parana é isso agora. Esse time do Atlético é bom, esse time do Atlético é bom, esse elenco é forte. A gente pode chegar longe, a gente pode sonhar. Esse time do Atlético é bom. Não é uma parada que eu falo agora, na boa fase. É uma parada que eu falo desde o começo da temporada. Tem algumas situações ali que eu acho que precisam de ajustes, obviamente. Eu achei que ia ser um elenco mais numeroso. Achei que a gente teria mais opções. Mas, parece que é uma decisão da diretoria trabalhar com 25, 28 jogadores ali. Um ou outro jovem frequentando mais esse grupo principal. E eu fico me perguntando assim, mano. Fico me perguntando assim. Onde a gente pode chegar, né? Então, acho que esses jogos vão responder essa pergunta, que não é simples. Ninguém aqui é evidente. Até onde eu sei, ninguém tem bola de cristal e sabe qual vai ser o resultado final da temporada do Atlético. Mas, cara, se tem uma posição, ou duas posições, né? Que eu acabo confiando muito e faz eu ter esse pensamento positivo dentro do elenco do Atlético. São as laterais, cara. Desde o começo da temporada, eu venho batendo muito nessa tecla. E venho batendo nessa tecla de maneira intensa. Porque eu acho que o Atlético é o time que tem e vai continuar tendo a maior influência dos laterais nos jogos. O que isso significa? Significa que o Atlético tem os melhores laterais no Brasil? Não. Isso é uma outra discussão. Que a gente pode até ter. Mas, significa que a importância dos laterais para o jogo do Atlético, ninguém tem no futebol brasileiro. Então, a gente é o time que mais depende dos laterais. Tá ligado? E Marcinho e Abner realmente vêm numa fase muito boa. São dois jogadores que vêm entregando num jogo muito competitivo, um jogo muito interessante para o torcedor do Atlético. E a gente vai listar três pontos da fase desses laterais. O que fazem eles serem dois jogadores tão importantes para o elenco do Atlético, para o time do Atlético, para o mecanismo de jogo do Atlético durante toda a temporada. O Kelvin já teve seu momento de destaque. Pode, a qualquer momento, voltar a ser titular. O Nicolas, eu acho que tem uma distância maior para o Abner, né? Mas é um bom reserva. Lembrando que ano passado a gente não tinha nem reserva. O Nicolas entrou, se eu não me engano, contra o Juventude. Entregou um bom jogo. Então, no final das contas, vamos logo para os três pontos, porque tem bastante coisa para falar desses dois jogadores. E o ponto de número três é a segurança defensiva. Não é a principal característica de nenhum desses dois jogadores, nem de Abner, nem de Marcinho. Mas é algo importante, porque a gente vê o exemplo do Kelvin. Líder de assistência do time na temporada, tudo mais. O que mostra que realmente o Atlético usa muito bem esses laterais, independente de quem é a peça. Mas, cara, não adianta você só atacar bem. Você tem que defender bem. O Atlético tem um comportamento que é o seguinte. O ponta vai pegar o lateral adversário. Então, pensa na esquerda. O Vitinho marca o lateral e o Abner marca o ponta. Então, é um movimento de pressão que se você não tiver a noção necessária de alguns padrões, de alguns comportamentos, vai acabar sendo o gol adversário. Então, são dois jogadores que, beleza, não tem a característica principal nisso tudo, mas eles fazem parte de um sistema defensivo. E o sistema defensivo vai além da linha de quatro. Vai de padrões de marcação. Ah, o zagueiro vai sair para marcar? Você cobre aqui. Ah, o ponta vai sair para marcar? Você cobre aqui. E, para isso, você tem que ter um entendimento, uma noção. Porque, em muitos momentos, o que os treinadores adversários faziam? Tiravam o Kelvin da zona de conforto. O Kelvin, de maneira ingênua, perseguia alguns atacantes e sobrava um corredor para eles explorarem pelo lado direito. O Marcinho mostra um entendimento muito legal dessa marcação por zona, né? E o Abner, a mesma coisa no lado adversário. Tiveram alguns jogos da temporada, sim. O Abner, que é um cara gigantesco em outros quesitos do jogo, mas que ele se destacou pelo sistema defensivo. Eu lembro o jogo contra o Metropolitanos lá, que era um jogo que o Atlético estava meio pressionado nesse processo de Sul-Americana. E, cara, Abner impecável. Impecável na marcação. Jogou muito. Então, acho que o ponto de número três a gente engloba essa noção defensiva desses dois nomes. O ponto de número dois é versatilidade. Eu não estou falando versatilidade de posição. Isso precisa deixar claro. Eu acho que o Marcinho pode ser um ponto. Eu acho que o Marcinho pode ser um meia. Eu acho que o Abner pode ser meia. Eu acho. Mas a questão não é essa. Ainda. Em algum momento pode vir a ser. E eu torço para que aconteça. Mas a versatilidade que eu falo é nossos laterais no momento ofensivo podem ser laterais de atacar corredor. Os dois podem ser laterais. Os dois têm essa capacidade de chegar até a linha de fundo, cruzar bem. A gente viu o cruzamento para o gol do Jadson contra o Juventude. Um cruzamento belíssimo do Marcinho atacando corredor. Então, eles podem ser os responsáveis por dar largura ao campo. Da famosa amplitude, né? Que você fala tanto nas análises. Que é, bota os laterais quase na linha e a todo momento acelera para eles cruzarem. O Kelvin faz isso muito bem. É um cara que precisa mais dessa largura do campo e dessa profundidade, né? Para ter espaço para ir cruzar. Mas são dois laterais que têm essa capacidade de corredor, mas têm capacidade de jogar por dentro. Contra o Grêmio em vários e vários momentos. A gente fez uma análise tática do jogo contra o Grêmio e mostrou. Cara, em vários momentos era o Abler por dentro, em vários momentos era o Marcinho por dentro, inclusive no lance do gol. Mas em vários momentos também, eram os dois por dentro. Você deixava Vitinho e Nicão nessa posição de amplitude, nessa função de dar mais largura ao campo, é o Abler e o Marcinho jogavam por dentro. Então, essa capacidade de jogar tanto por dentro quanto por fora, eu acho que ganha bastante porque vai confundindo a marcação, né? Quando ela vai ver, ah, é o Vitinho por fora ou é o Abler por fora? Vai fazendo esse revezamento, não tem um marcador fixo, às vezes é o zagueiro que está marcando, às vezes é o volante, às vezes é o lateral, às vezes é o ponta. Então, cria uma situação de desconforto para a defesa adversária. Adversária, eu acho um ponto muito importante. E o ponto de número um, cara, que na teoria é o mais importante de todos, a gente já falou da segurança defensiva, a gente já falou da versatilidade, mas a gente vai falar da capacidade criativa dos dois jogadores. São dois jogadores muito criativos, porque eu acho que o jogo contra o Paraná, que nenhum dos dois jogou, disse muito para a gente. Era um jogo que só os meias criaram, e o Atlético criou muito pouco. Então, se a gente deixar, ah, quem tem que criar é o camisa 10. É o camisa 10. Os laterais não precisam criar, não, cara. Todo mundo precisa participar, todo mundo precisa ser uma peça importante, tanto no momento de se defender, quanto no momento de atacar. E eu vejo o Marcinho e a Abner sendo dois jogadores que têm uma boa capacidade de diálogo. Cara, tem uma estatística que é extremamente chamativa. A porcentagem de acerto de passe do Abner no campo adversário é de 80%. Onde você tem menos espaço, onde tem mais marcação, onde tem um setor tentando atrapalhar o seu jogo, 80%. É muito expressivo. É muito significativo. Então, algo para a gente ficar esperto, o Marcinho vem dando assistências constantemente, deu contra a Juventude, deu contra a Grêmio. Então, são dois jogadores que são dois criativos pelos lados. Em vários momentos, são dois meias jogando de laterais. Às vezes são meias mesmo, mas, na teoria, são laterais por posição. E vem entregando muito para esse Atlético, vem sendo duas peças muito importantes do mecanismo. Mas, como eu falei, como o Kelvin já foi essa peça importante, como o Nicolas pode ser essa peça importante, como o Azevedo pode ser essa peça importante. Então, a gente vê um Atlético criando alguns mecanismos, criando uma versatilidade maior, para não depender só de um Jadson, só de um Nicão, só de um Teran, e só de um Vitinho. Não, o Atlético ataca com um bloco alto, ataca com um bloco grande, seis, sete, oito jogadores, e tem esses laterais como duas peças extremamente importantes. Beleza? Tamo junto, Ananjo, rapaziada!